Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, através da Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021. A lei vai fazer, portanto, 3 anos aqui em nosso país. E para conversar com a gente, nós temos o jornalista do Sistema Globo de Rádio, Renan Moura. Renan, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui. Muito obrigado também pelo convite, para a gente poder bater um papo sobre esse assunto tão importante dentro do futebol brasileiro. E estou aqui agradecendo, claro, esse convite para participar do programa Arena Esportiva. Beleza, Renan. Bem, a Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021, ela institui a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe também, sobre as normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, em relação às práticas desportivas e também o regime tributário. E altera a chamada Lei Pelé 9.615, de março de 1998 e também a Lei 10.406, que é o Código Civil de 10 de janeiro de 2002. Renan, nós temos no Brasil alguns clubes que já viraram SAF, mas propriamente eu quero tratar do Vasco, aqui no Rio de Janeiro, porque nós temos o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Curitiba, o Bahia, Cruzeiro, Cuiabá e o Vasco. Esses clubes que viraram SAF no nosso futebol. Em relação ao Vasco, esta SAF já tem praticamente dois anos, dois anos e meio no Clube de São Januário e até agora, dentro de campo, respeitando a tradição vascaína, a história do Vasco, de conquistas, de artilheiros em campeonato, sejam eles Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, divisões de base também, até o momento não disse por que veio. Pelo contrário, tem dado, tem feito com que o Vasco passe vexames e vexames. O último deles, quando sofreu uma goleada de 4x0 para o Criciúma. O Vasco caiu de 4 em São Januário, dentro de casa, para o Criciúma. Ah, mas o Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil com o Filipão. Ótimo, mas isso faz tanto tempo. Eu estou falando de agora. Eu quero saber de agora. O Vasco vinha de 4 derrotas seguidas. Estava a duas rodadas na zona do rebaixamento. Venceu o Vitória em casa. Eu creio que, se tivéssemos mais uns 20 minutos, eu acho que o Vitória até poderia empatar, ou quem sabe até virar e praticar mais um vexame para a história rica, linda, de conquistas, de títulos que o Vasco tem. Qual é a tua opinião em relação a esta SAF do Vasco? 7, 7, 7, Pateners. Ô Rui, eu acho que o Vasco não tinha uma outra solução a não ser vender realmente o seu futebol. Eu acho que era a única solução para que o Vasco pudesse sair desse problema grave financeiro que ele atravessa já há algumas décadas. Agora, é claro, Rui, eu sempre falei nas transmissões esportivas, nas rodas de debate entre amigos, que o Vasco tinha que saber para quem vender o seu futebol, porque é uma venda definitiva. Não existia a possibilidade do Vasco voltar a ser associativo. O próprio Pedrinho, através do vice jurídico dele, em uma declaração recente até o GE.globo, aos nossos amigos também aqui do Grupo Globo, trouxe a informação de que se a 7, 7, 7, 7 não permanecer no Vasco, devido a esse novo escândalo que apresentou a justiça norte-americana com possibilidade de envolvimento em fraude, em pirâmide, o Vasco vai ter que buscar uma outra empresa para que, de fato, continue sendo comandado por acionistas. Então, assim, a minha grande dúvida, naquele momento em que o presidente Jorge Salgado apresentava a possibilidade de venda do futebol, era será que a 7, 7, 7, 7, uma empresa da qual a gente não tem tanto conhecimento, que não tem tantos clubes de peso, de camisa, seria realmente a melhor empresa para o Vasco, entre aspas, se associar? E hoje a gente percebe que aquela dúvida que, pelo menos eu tinha, anos atrás, ela vem se confirmando. Para mim, a 7, 7, 7, 7 é uma empresa que não coloca o Vasco da Gama como a sua prioridade, não tem o Vasco da Gama como um laço que possa realmente trazer algo benéfico para o clube. Percebo claramente, o torcedor também, que o Josh Bonder é um empresário que não está aqui no dia a dia, também coloca, talvez, outros dirigentes que visam muito mais a questão do lucro do que, de fato, a possibilidade de conquista de títulos, que era o que o torcedor gostaria que, de fato, isso aí acontecesse, pelo menos abrisse um caminho para que isso pudesse acontecer em um futuro próximo. A gente vê aí o exemplo do norte-americano também, o John Textor com o Botafogo, como ele briga para que o clube consiga estar em um patamar muito melhor do que ele assumiu no início do seu trabalho à frente do clube, também com a compra do futebol do Botafogo. Então, assim, eu acho que hoje o Vasco da Gama está em um verdadeiro labirinto, sem saber para onde vai, não sabe se vai continuar 7, 7, 7 ou não, pelo escândalo que acontece também nessa nova ação na justiça norte-americana e também sobre o distanciamento que acontece entre os principais acionistas do clube com o futebol do Vasco. É claro que não foi um investimento qualquer. O Vasco da Gama tem, em 2024, pelo menos até a primeira janela, o quarto maior investimento, mas o Vasco investe muito mal. E quando investe, né, Rui, a gente sabe, não investe em jogadores que chegam para resolver o problema do Vasco. Jogadores que chegam sabendo e reconhecendo o peso da camisa do Vasco da Gama. São sempre jogadores até mesmo emergentes, mas que quando retornam da Europa, retornam com um peso diferente. Não o peso da qualidade técnica, mas o peso do câmbio, o peso do Real para o peso da Libra, do Euro. Isso daí, obviamente, faz com que potencialize o gasto do Vasco da Gama. O Vasco, para mim, tem gastado muito mal e a 777 também não tem conseguido reverter esse panorama. Se eles querem, de fato, que jogadores jovens consigam ser revendidos, esses atletas precisam apresentar futebol dentro de campo. E com a camisa do Vasco da Gama, são raríssimos os jogadores que conseguiram até agora. Eu concordo com o que você disse. Algo deveria ser feito pelo Vasco, porque o clube associativo, dono do futebol, na gestão de Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório, em que eles pegaram o clube muito mal, assim como pegou Alexandre Campelo, no qual o Salgado o sucedeu, o doutor Alexandre, médico renomado, ortopedista, e isso veio através de décadas de más gestões que o Vasco teve. A gente sabe disso tudo e a torcida vascaína também sabe. Agora, você ter um dono como Jost Vander, um dos donos que, segundo informações, foi afastado, juntamente com o Steve Pasco, pela Justiça Americana, de serem donos da 777 Patrons, pela Justiça Americana, por fraude contábil, segundo essas informações vindas dos Estados Unidos. Agora, você ter um sujeito que foi condenado, em 2003, por tráfico de drogas, portanto, há 21 anos atrás. Ah, mas isso foi há 21 anos atrás. Tá bom, então o sujeito mata um há 50 anos atrás, não quer dizer que ele não matou uma pessoa há 50 anos atrás? Esse cara foi condenado por tráfico de drogas há 21 anos atrás pela Justiça Americana. E a torcida do Vasco chegou a resgatar isso à época quando o Vasco estava para assinar e quando assinou, quando virou o SAF, Sociedade Anônima do Futebol, dona da 777 Patrons. Por que eu toco nesse assunto, Renan? Porque o Vasco tem uma história linda. O Vasco tem um clube de inclusão social. O Vasco é um clube que, na década de 20, em 1923, brigou com a então Federação Metropolitana, que hoje é a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, que a gente diz Federação Carioca, pela inclusão de atletas negros, que foram vetados à época pelos clubes, dentre eles o Fluminense, da aristocracia tricolor da década de 20. Então o Vasco trouxe os atletas negros para São Januário para disputar um campeonato. Trouxe os operários brancos, pobres, para jogar através do presidente Prestes, à época, presidente do Vasco, um industrial que era milionário na época. Então eu acho o seguinte, um clube que tem uma tradição, como o Vasco da Gama, de inclusão social, um clube que tem uma história linda de décadas passadas, de conquistas, de vitórias, deveria primeiro ver quem é o dono, quais são os donos dessa 777. Eu pergunto também a você, Renan, por que vender 70% do patrimônio do clube, do futebol? Hoje, eu já vi N entrevistas do Pedrinho, que é um exemplo de atleta do que foi do Vasco da Gama, hoje presidente do Vasco, eu acho que ele vai até se arrepender de estar sentado naquela cadeira, porque ele não consegue fazer nada, ele mesmo disse, eu não posso falar dessa cláusula do contrato porque é segredo. Também não posso falar dessa cláusula do contrato porque é segredo. Também não posso falar dessa cláusula do contrato porque é segredo. Ele não pode falar nada, nada que eu digo, passar para o torcedor, passar para a imprensa. Pode falar sim nas reuniões, cobrar ele também pode. Agora, você vender 70% do seu futebol como o Vasco vendeu e só ter 30% é a mesma coisa que você ou eu vendermos a nossa casa 70% para alguém, ficarmos com 30% e um dia a gente fala assim, olha, hoje eu vou dormir na sala. Aí o cara chega para você e para mim e diz assim, na tua casa ou na minha. Não, hoje você não vai dormir na sala, você vai dormir na cozinha. Se quiser, se não quiser, você não vem. Então, hoje o Vasco é assim, Renan. Por que as coisas não puderam ser feitas com mais tranquilidade? Rui, eu acho que o presidente Jorge Salgado se antecipou aos fatos. Eu acho que ele gostaria de realmente encerrar o seu mandato tendo como um marco a venda do futebol do Vasco da Gama aproveitando aquele boom, digamos assim, de clubes que já iniciavam nesse processo de venda, né? Logo após a criação dessa lei da sociedade anônima do futebol. É algo que não é novo, é algo que já acontece já com muitos clubes, principalmente na Europa, mas é aquilo que eu falo. O Vasco da Gama talvez colocou o carro na frente dos bois. Eu acho que se o presidente Jorge Salgado tivesse um alinhamento, talvez, com o próximo presidente e aguardasse um pouco mais, a marca Vasco da Gama é uma marca muito pesada no futebol. É uma marca que o próprio Vasco poderia conseguir angariar um recurso financeiro muito maior nessa venda. Mesmo com um percentual talvez menor. O próprio Flamengo, ele utiliza a possibilidade de fazer a criação de uma SAP visando o Maracanã com a concessão e a criação do estádio próprio. Então, assim, eu acho que o Vasco, pelo peso da sua camisa, poderia aguardar um pouco mais para quem sabe fazer uma venda muito mais robusta. Talvez para um grupo que já esteja pincado no mercado, como o Grupo City que conseguiu aí a aquisição do Bahia. Não que o Bahia seja o novo Manchester. Não vai ser. Nunca um investimento do clube comandado hoje pelo Pepe Guardiola vai ser o mesmo do Bahia aqui no Brasil. Isso está descartado. Mas, assim, você percebe que é um trabalho muito mais profissional do Grupo City do que o trabalho que hoje vem sendo desenvolvido pela 777 no Vasco da Gama. É verdade. Então, assim, eu acho que o Vasco se antecipou aos fatos. Eu acho que poderia ter aguardado um pouco mais para quem sabe fazer uma venda melhor e para pessoas que talvez estivessem muito mais comprometidas porque não a causa realmente do Vasco da Gama aqui no Brasil. Com certeza. Na próxima parte, a gente vai continuar desenvolvendo este assunto da SAF e da Sociedade Anônima do Futebol juntamente com o jornalista e amigo Renan Moura do Sistema Globo de Rádio. Já, já, a segunda parte do Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol da Lei criada em agosto de 2021, a Lei 14.193 que alterou a chamada Lei Pelé, a Lei 9.615. Estando aqui com a gente, Renan Moura, jornalista do Sistema Globo de Rádio. O Renan, o caso é o seguinte, o Vasco vendeu 70% do futebol para essa 777 Pateners que já demonstrou que não tem a menor capacidade de contratar jogadores, não tem a menor capacidade de permanecer em São Januário, não tem a menor capacidade de gerir o futebol do Vasco e o Vasco tem dado só vexames. Ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro, se salvou por um triz do quinto rebaixamento. Esse ano já rondou ali a zona do rebaixamento. Sofreu goleada vexatória, horrorosa, que está manchada na história do clube, do clube associativo também, para o Criciúma, quando perdeu de 4 a 0 para São Januário. Segue sem treinador definitivo. Tanto faz como tanto fez. Vasco está preocupado com a situação dessa SAF do Vasco, uma vez que lá na Premier League, o Everton, por exemplo, a Premier League vetou que a 777 Patras entrasse lá no Everton da Inglaterra. Quer dizer, não, aqui não. Vocês têm muitos problemas. Foi assim no Gênova, foi assim no Herta Berlim da Alemanha, assim também foi nas empresas aéreas. Onde eles metem um dedo, o negócio é complicado. A solução, né, óbvio, tem que ver o contrato, que nem você, nem eu, nem os associados do Vasco e nem vice-presidentes conhecem, né? É uma caixa preta realmente esse contrato do Vasco com essa tal de SAF aí, 777 Partners. A solução é tirar esta SAF, esperar realmente o resultado definitivo da justiça americana, porque o Vasco esse ano tem um aporte de 270 milhões de reais para receber e todos eles já estão preocupados com a situação a nível internacional, Renato. A questão, Rui, é para quem vai revender? Esse é o grande problema. E a gente vai naquele problema inicial que a gente falou no primeiro bloco do programa. Para quem o Vasco iria vender a SAF, a Sociedade Anônima? Então, assim, a gente também tem que compreender o que está nesse contrato e saber se realmente há empresas que estejam interessadas em fazer um investimento que deve ser até maior junto à 777 para a compra do futebol do Vasco da Gama. A gente já percebe que há uma profusão de clubes que também já foram negociados como eu disse aqui já no primeiro bloco. Botafogo, Bahia, tem o Curitiba também, tem o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro. Então, assim, já há outros clubes também no Brasil que já foram vendidos. O Cruzeiro é o primeiro clube que é revendido. Foi repassado do Ronaldo para um outro empresário que é até mineiro e cruzeirense realmente de coração. E é dono de uma rede de supermercados, a rede BH, lá em São João del Rey, terra da minha mãe, lá tem três lojas de supermercado BH sendo duas enormes e uma de pequeno porte, de médio porte. E assim é por todo o estado de Minas Gerais. É um cara, como você disse, é torcedor fervoroso do Cruzeiro, já tinha ajudado o Cruzeiro anteriormente. Aí o Ronaldo começou a ver que não estava indo bem das pernas, estava sendo muito cobrado, vendeu e ainda teve lucro. Mas vendeu para um cara que é cruzeirense aqui do Brasil. Sim, será que o Vasco da Gama vai conseguir ter o mesmo, entre aspas, sucesso de uma venda? Porque a torcida do Cruzeiro não queria mais a participação do Ronaldo Fenômeno à frente da SAF. E agora vive essa expectativa da chegada de um cruzeirense nato, milionário, para não dizer bilionário, não sei qual é a carteira que tem o novo acionista do Cruzeiro. É o Pedrinho BH. É o cara que tem muita grana, né, Rui? Então a gente não sabe como vai ser um investimento feito por ele. Se vai ser aquele torcedor de fato, né? Não, vamos contratar um jogador que é medalhão, fazer um alto investimento ou se ele vai dividir esse alto investimento em outros jogadores que podem agregar muito mais porque o futebol não é tênis, se joga um contra um, se joga onze contra onze e precisa também hoje ainda mais ter banco por cinco substituições que os treinadores podem fazer. Então essa é a única dúvida que eu tenho na questão Vasco da Gama. se for vendida a SAF atual, a saída da 777, ufa, eu acho que ainda bem, eu acho que ninguém vai ficar triste com a saída desses norte-americanos que mais trouxeram desgosto do que realmente prazer ao torcedor vascaíno. Mas ainda assim eu fico com aquela dúvida de que quem chegaria, quem vai querer assumir essa verdadeira bomba dentro de São Januário? Porque, para mim, desde o momento em que os norte-americanos assumiram o Vasco da Gama pra cá, a mudança de clube associativo pra SAF, eu não vi. Sinceramente, não vi absolutamente nada. Apenas a questão, é claro, financeira. Mas o Vasco também fazia loucuras sem ter dinheiro. Agora faz loucuras com dinheiro. E mesmo assim, o resultado dentro de campo, a gente sabe qual é. Com certeza. Rubens Benin é um mecenas do Atlético Mineiro. antes do Galo virar SAF, ele já ajudava o Galo, que também estava mal das pernas financeiramente. Dívida quase chegando ou superior a um bilhão de reais. Tipo o Cruzeiro. Falar desses dois grandes de Minas, Atlético e Galo, porque o América Mineiro também é o Coelho, que é o clube da elite de Minas Gerais, ele também virou SAF. Mas o Rubens Benin, que comprou a rádio Itatiaia de Belo Horizonte, é dono da CNN, é dono de um banco, de uma financeira, é dono de uma das maiores construtoras do Brasil, a MRV. E foi quem construiu a Arena do Galo, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele está lá no Galo. Tem dado resultado. Mas todos sabem que a situação do Atlético também era muito ruim. Tipo do Vasco. Tipo do Cruzeiro. Mas é um tipo de SAF que está dando resultado dentro das quatro linhas. Assim como a gente pode dizer do Bahia, assim como a gente pode dizer do Curitiba, assim como a gente pode dizer do Cuiabá, que é um clube novo, recém aí fundado. Então, Renan, a SAF veio para ajudar? Eu acredito que sim. Mas é aquilo que você disse recentemente agora no Arena. Tem que saber como fazer. A dupla Fla-Flu até agora não se transformou em SAF. Temos o Botafogo com o Mecenas, John Textor, que eu diria para você, quando alguém denuncia algo, deve ter provas, mostrar estas provas. Ele disse que no depoimento que prestou a Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, apresentou provas de manipulação de resultados. por isso a gente diz possível manipulação de resultados. Ele já foi condenado duas vezes na Justiça Desportiva. Uma recentemente e uma mais ou menos um mês atrás. Porque não apresentou os documentos. Condenado, né, Rui? Condenado entre aspas, né, Rui? Porque 60 mil de condenação para pagar, isso aí ele tira da casa e faz um fixo na hora. A parte boa que pelo menos ajudou as vítimas das enchentes no Sul. O dinheiro foi revertido para isso. Isso foi ótimo. Mas, assim, não há uma suspensão de fato à dirigente de futebol aqui no Brasil. O que é a suspensão? Não poder acompanhar o jogo do estádio, mas por trás continuar apagando os funcionários e gerindo futebol do clube? Então, assim, ele fala o que quer, não apresenta provas à imprensa, diz que apresentou provas à Polícia Civil que até agora não trouxe nada também publicamente. Lá na Câmara também, no Senado, melhor dizendo, também não apresentou até agora nada dentro daquela CPI e vai passando os dias e vai virando meio que um folclore. Tudo aquilo que o John Textor falou. E punição que é bom? Nada. Punição a quem está envolvido em uma possível manipulação de resultados? Nada. E o futebol vai caminhando. Parece que vai ficar somente nas páginas das histórias do futebol brasileiro. Agora, a SAF veio, o Renan, eu entendo assim, porque nós não tínhamos uma legislação aqui no Brasil em termos de esporte que pudesse ser cobrado do péssimo dirigente, do péssimo administrador que levou, por exemplo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, o Botafogo aqui do Rio de Janeiro, a gestões ruins, péssimas, com dívidas trabalhistas elevadas. Se contratava funcionários, não se pagava, mandava-se embora, não se pagava e se dizia procura seus direitos na justiça trabalhista e a gente sabe que justiça aqui no Brasil é lenta, é demorada, são milhares, milhões de processos a serem julgados na cível, na criminal, na empresarial, na trabalhista. Então, aquele empregado que foi mandado embora não recebia, também ia viver de quê? Aí deu essa solução da SAF, porque eu tenho certeza que se a nossa legislação lá atrás tivesse uma lei específica para punir o mau dirigente, o péssimo dirigente, com o próprio patrimônio dele, com ele pagando multas do dinheiro dele, isso certamente não teria acontecido. Qual é a tua opinião em relação a isso, Renato? Eu concordo, Rui, eu acho que poderia até estender essa possível lei para o país de uma maneira geral, não apenas para o presidente de um clube, eu acho que seria interessante, mas eu acho que você está coberto de razão, eu acho que o presidente do clube, ele tem que ter ciência das suas responsabilidades, mas o futebol a gente sabe que foi muito amador, ao longo de tantas e tantas décadas aqui no futebol brasileiro, se viveu momentos de auge com cinco estrelas na camisa, porque a gente é o país do futebol, são inúmeros meninos que nascem todos os dias com o sonho de ser jogador de futebol e já nascem com o dom, diferente de outros países, mas isso está mudando, a gente percebe a seleção brasileira em declínio, não consegue passar por seleções que não têm também tanta camisa e eu fico preocupado, porque por mais que a gente tente profissionalizar o futebol, mesmo assim com a chegada da Sarp, a gente percebe que há muito amadorismo ainda aqui no país. Eu concordo com você e você tocou também num ponto fundamental que é a seleção brasileira, é vergonhosa a campanha da seleção, sexta colocada nas eliminatórias da Copa do Mundo, então eu digo para você, Renan, e bato nessa mesma tecla, se nós aqui no Brasil, lá atrás, tivéssemos uma legislação para punir o mau dirigente por gestão fraudulenta sendo comprovado, má gestão de compra e venda de jogadores e tudo mais, a Sarp nem existiria. E agora, como ela passou a existir, os clubes com a corda no pescoço tiveram que fazer isso. Mas eu cito dois clubes aqui no Rio de Janeiro que até agora não entraram na Sarp. Flamengo fala em Sarp, mas para a construção do estádio, gerir o estádio e tudo mais. E o majoritário. Exatamente. A dupla Fla-Flu, que até agora a dupla Fla-Flu não virou Sarp, né, Renan? Exato. Eu acho que o Flamengo, com potencial construtivo, eu acho que ele tem até grana para adquirir o terreno no gasônico sem a necessidade de uma Sarp bem deada. Claro que o Flamengo vai precisar de dinheiro porque estima-se que esse projeto de construção do estádio gira em torno de um bilhão e meio de reais a dois bilhões de reais e a gente sabe que quando começa uma obra a estimativa inicial nunca é sempre cumprida, né, Rui? Então eu não sei se realmente esse projeto vai à frente. Eu acho que tem muito rubro negro que fica com o pé atrás pelo que ele observa do outro lado da Zona Sul com o Botafogo, lá na Zona Norte em São Cristóvão com o Vasco da Gama. Então eu não sei se esse projeto acaba passando no Conselho Deliberativo do Flamengo. O Fluminense é um clube que vem tentando se estruturar financeiramente mas também convive com problemas. Entre os dois eu enxergo que o Fluminense tem mais chances de virar um assapo do que o Flamengo. O Flamengo levanta essa possibilidade através da construção de seu estádio próprio. O Fluminense não tem essa intenção hoje através do presidente Mário Boutempo. Então assim são duas situações diferentes aqui no cenário do futebol carioca mas no futuro próximo sei lá a gente pode estar falando aqui realmente de SAFs também nos dois clubes sendo majoritário ou não. É verdade. Renan por hoje é só estamos encerrando o Arena Esportiva. O tema do programa foi a SAF a Sociedade Anônima do Futebol. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Arena. Ok Renan? Obrigado aí. Valeu Rui muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui no Arena Esportiva. Estou sempre à disposição e sucesso aos clubes aí que também estão com o SAF, né Rui? Com certeza, é verdade. E você pode acompanhar tudo através do www.alerge.rj.gov.br também pelas redes sociais da TV Alerge no canal aberto 10.2 e no canal 12 da NET TV Alerge o canal do povo. Tchau, 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 tchau Obrigado.